Muito fácil porque eu tenho, eu tenho, toda vez eu sinto uma dor no coração. Ai, deixa eu lhe dizer, eu já senti essa dor no meu coração quando eu levava chifre. Eu levei tanto chifre nessa minha vida. Eu vou falar com o rapo o senhor, viu? Se chifre matasse ou o Rataj era morto, porque a quantidade... Eu tenho fio com ela agora, o negócio que ela não foi a filha dela da benção não. Mas eu fico com uma guarda por causa disso. O menino não está te dando a benção? A filha é dela. Não te dá a benção? Não, todo mês ela vai eu pagar. Ou seja, tu paga a pensão e não recebe o pedido de benção? Não. Aí está doendo seu coração? Eu vou na justiça, vou. Eu acho que você devia ir na justiça para pedir a benção para o menino lhe pedir a benção. Certo, obrigado aí. Viu, vai dar certo. Oi, senhora. Bom dia, senhora. Bom dia. Está começando mais um e após. Pega a minha pauta. Espera aí, viu, Magia. Minha menina Clara. Minha menina Clara está terminando o estágio dela. Qual o seu mood... Qual o seu mood do dia? Magia, o que... Ah, é qual o seu mod do dia. Modis? Claro. Como é o nome? Mood. Mood. Que diabo é mood? O que é mood? É humor. Eu não estou aguentando esse povo que estuda, não. Botou aqui, ó. Dani, qual o seu mood do dia? O meu mod é suave e com abas. É o que eu gosto de usar. É o mod que eu uso. Mas o mood do dia de hoje, hoje o programa é para falar como é que a senhora acorda. Obrigada, senhora, muito, muito. Você que gera. A gente que gera ação. Cudia, cuida. Cudia, cuida. Senhora, a pauta de hoje é o brega funk. Tchaca, 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 tchaca. Tchaca, 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 tchaca. Ih, senhora. Eu vou matar que o Magia não está pegando, que eu sou do povo, para o povo ficar do povo. Quem entende esse programa mesmo? Oi, lindo. Tocou-se em cornão, hein? Achei o luxo. Ih, lá vem ele. Como está o seu mod de hoje? O meu mod... Eu passei na televisão a que hora? 11h20, macho. Que hora é agora? Meio dia, 8h. Certo. Oi, olha a outra mulher minha. Está buchuda. Quantas mulher tu tem? Sei, tudo buchuda ali. O senhor aí, buscando. Queria mandar um beijo para a dona Michelle, que trabalha comigo no Alagoas da Sorte. Que está no Tinder Gospel, buscando um amor. E eu acabo aqui com seis. Mas, voltando, senhora. O programa de hoje é para saber como está o seu mod do dia. Que mod, mod, escreva aqui, Jardel. M-O-O-D é igual ao humor. M-O-O-D é inglês de humor. Mas isso não é um programa americano. Solta a música aí. Conheci um americano, uma papete. Arrasou, viu, amiga? Na minha cabeça, ela só queria posar. Não deu outra dor e uma chame pra dançar. Ih, pode estar assim. Ela. Ela deveria ser. Ela deveria ser. Não, não, não. Não, não, não. Senhora, o meu modo do dia, ele depende, ele varia. Tem dia que eu acordo endemoniada com aquelas meninas, deixar aquele prato lá de louça suja. Né? Já vou aproveitar isso aqui. Jardel, solta os vídeos engraçados aí, porque eu tô revoltada com esse negócio. Quem é que acorda? Como tá seu humor hoje, Magia? Tá bem, tá bem. Tá normal. Tá devendo alguém, Magia? Tô com fome. Aí, já é outra parte do outro humor. Solta, solta aí os vídeos engraçados. De lá no rampo comercial que eu volto já. Vou alimentar o Magia, porque, senhora, se tem uma coisa que o humor do homem fica o tem um e ele com fome. Ela falava comigo, eu não entendia nada. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Magou não. Pare com isso. Magou mesmo. Magou. Magou. É o que eu sempre falo pra meus amigos. Gente, vocês não brincam com separação, com separação, não alisa pinhão. Eu tô mandando aí no grupo aí pra vocês verem aí a situação. A mulher entra na vida da gente só com o título de eleitor e a intenção. E quando vai embora, deixa o cara desse jeito aí, ó. Esse último que eu saí agora, a única coisa que ela me deu foi um ateia brasilite. Um ateia brasilite. Eu fui buscar na bicicleta, passei em cima da bicicleta, vim empurrando. Quando eu passei em cima do quebra-mola, assim que deu aquela pancada do quebra-mola da bicicleta, até quebrou bem no meio. E caiu no asfalto e esfarelou. E tocando aquela música do taxista e do acordeão, valeu, galega. Separação não alisa pinhão. Eu tô avisando a vocês, faz é dia. Passei três dias bebendo, não senti nada. Aí hoje fui subir uma escada, passei mal. Quer dizer... Alô, atenção! É o Pipoquinha! É o Verdo... Ah, o Ardodon! Boa tarde, viu gente, boa sorte, bom trabalho, tchau, tchau! Obrigado, tchau! Obrigado, o senhor se... Ei, Fábio, eu tô seguro! Tchau, uau, uau, uau! Uau, uau, uau! Uau, 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 uau! Uau, uau, uau! Ninguém entende nada, senhora. O modo de hoje é assim. Eu sou o ex-gerro, meu! E o ex-gerro não pode fazer o encarguinho. Eu sou o ex-gerro, meu! Eu sou o ex-gerro, meu! Eu sou o ex-gerro, meu! Obrigado, meninos! Tchau! Boa sorte! É, por favor! Obrigado! Obrigado, viu? Ele ia vender minhas pipoca e água! Me ajuda... Me ajuda... Me ajuda... Tchau! Tá bom, não! Tchau! Eu não tenho mais o que falar, não, porque acabou o tempo do programa, senhora. Amanhã eu volto. Eu não consegui nem pedir uma música do Luana do Reggae pra me dançar. Fábio, vai contigo daí. Bota uma música pro Pipoquinha. Ontem eu comi pipoca com sal, fiquei todinho empanzinado, tô mal, 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 mal. Ontem eu comi pipoca com litro de coca, depois me dei mal. Amaram essa dança e me levaram pro hospital. Na hora que ele avisou, a minha barriga roncou. Dei um peito e caguei na mão do doutor. Ih, tchau, magia! Não, não me trazem vici, não... Vou fazer? Obrigado.